Nós lá no Ceará não prestavam, cara. As crianças no Ceará não prestavam, não prestavam, não prestavam. Ainda mais quando a gente foi ficando mais velho, sabe? Tem cara solteiro aqui no bato, tem cara solteiro? É um cara solteiro? É um rapaz aqui, solteiro? Solteiro? O ali do canto? Você? Você, mano? Cadê o cara solteiro? Aí? Qual o seu nome, nego? Você, seu nome? Matheus. Matheus? Solteiro, Matheus? Solteiro? Solteiro? A gente tinha uma tática no Ceará para descobrir quando os caras comiam viado. Tinha. Já comiam viado, Matheus? Não? Tá bom, nós vamos descobrir até o final. Porque lá no Ceará nós sabíamos que os caras comiam viado. Cidade pequena. Não sei você, Maranhão. Manda morava em uma cidade pequena. Cidade tinha, tipo, na época, 14 mil habitantes. 14, 14 mil, 14. Nossa, incrível. E aí, na cidade pequena, tipo, só tem um ou dois viados. E nós só tínhamos um viado na cidade. Vou falar o nome, foda-se. Tio Tião. Tião, 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 Tião. Tião? Porque é pobre. É um viado pobre. Se fosse rico, não seria Tião. Seria Sebastião. Porque nasce Sebastião. Aí é pobre, vira Tião. É igual a Fórmula 1, o Hamilton. O Hamilton não é Hamilton, é Hamilton. É Hamilton, Silvio. É Hamilton. Hamilton. Sebastian Vettel. É Tião. Tião e Hamilton. Aí... É. Não seria legal a Fórmula 1, Tião e Hamilton. Era mais simples. Decifrar a Fórmula 1. Aí... Tem um amigo nosso. É, o Beto. Beto vivia. O Beto estava com nós. Foi na oitava série. Nós tudo na oitava série, tipo, 15 anos. Oitava série. E aí, o Beto começou a aparecer com as paradas estranhas. Porque o Tião era nosso professor de biologia. Deixa ele se entregar. Eu falei que até o final vou descobrir isso. Aí o que aconteceu? Aí Beto começou a aparecer com as coisas estranhas na aula. Sabe, o Beto começou a aparecer, por exemplo. O Beto começou a tirar nove. Em biologia, nove e meio. Uma vez ele tirou dez. Ele não sabia ler. Falei, Beto, está estranho. Está com o mentião. Falei, não. Nada a ver, rapaz. Nada a ver. Aí foi ficando estranho, entendeu? Um belo dia, nós fomos... Um amigo meu comprou uma porca nova. Isso é real. Tudo isso aqui é real. A mãe do amigo meu comprou uma porca nova. A mãe falou, ei, vamos comer a porca. O menino era ruim, o menino era ruim, o menino era ruim. Falei, rapaz, vou. Aí ele falou, vamos, porra. E eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz. Não, não. Eu nunca fiz. Não, não. Eu tinha medo de pegar doença. Você tinha medo de pegar doença. E aí, eu juro, eu segurava o rabo daí. Eu segurava o rabo. E os porcos do Ceará não é uns porcos rosa, igual aqui, igual a Pepa. Não. Não é rosa. É uns porcos caipira, preto. O pelo parece um prego, a porra do pelo do porco. Isso é real. Nós fomos na casa de Marquinhos. Eu, Beto e mais 15 meninos. Porque os meninos eram unidos, rapaz. Marquinhos falou, vamos lá em casa comer a porca nova. Falei, vamos comer a porca. Falei, vou só para orientar. É sério. Aí eu fui. Aí Marquinhos falou, primeiro eu. Porque era tipo o dono da bola. Ele era o dono da porca. Primeiro eu. Falei, tá bom. Eu segurei o rabo. E a porca era grande. Sabe aquelas porcas que caem grande? E aí, nesse dia, mudou o nome do Marquinhos. Mudou o nome dele de Marquinhos. E aí, começou a apelida dele de Quirera. Vocês já vão entender por que o nome dele virou Quirera. Porque ele toma na porca, toma na porca. E eu segurando o rabo. E nós, desconfiados de Beto, que estava comendo tião. Vocês vão entender, eu vou chegar. Segundo rabo, eu falei, Beto, daqui a pouco é tu. Ele falou, ah, ah, tá de boa. Tirou do bolso um celular. Noque, lanterrinha. Do 2001, ninguém tinha isso, cara. Falei, pra que o celular? Você ganhou de quem? Ele era pobre, fodido, igual a nós. Ele falou, não, eu ganhei. Eu falei, mas de quem? Só tinha uma pessoa que tinha o celular na cidade. Que era a tião. Você vai ligar pra quem? Beto. Ah, pras pessoas. Falei, só se for pra polícia, não tem pra quem você ligar. Falei, daqui a pouco é tu. Ele falou, não, já tô aliviado. Ele falou, está comendo tião. E Marquinhos, enquanto isso, na porca, toma-lhe rola, toma-lhe rola, toma-lhe rola. E nós era pequeno, e eu segurando, e a porca grande começou a afastar pra trás. Eu tenho, assim, mais clara na minha cabeça. A porca afastando, e eu não conseguia segurar o rabo, porque a porca era grande, a porca afastando, e foi afastando o marquinho pra trás, e ele, a porca, com a bunda, encostou ele na parede. E começou a sarrar nele, assim, a porca, assim, nele. E ele, pequeno, maguinho, começou, a parede era de chapisco. Começou a ralar ele na parede, a porca ralando ele, e todo mundo já começou a correr, e ele gritava, meu Deus! Eu já soltei o rabo, já comecei a correr, e a porca ralando ele, ele, assim, na parede, I believe, I can't fly. E ele gritava, mãe! Joga a quirera! E apavora o cara, e sai correndo. E Beto na frente. Beleza, eu vou chegar no Beto, pra vocês entenderem. Final do ano, na escola, Beto chega na escola, cheirando a caiaque. Você usa caiaque, não? Tem celular? Claro que tem. Nós vamos chegar, e Beto cheira na caiaque. Não, mas tá muito estranho. Celular, 10 em biologia, cheira na caiaque, tá comenteão. Um belo dia, eu falei, vamos pegar, fumo pro forró, isso aí, fumo pro forró. Pautorando no forró, conhaque, cibaleia, na forrozão, pautorando. Já tomaram conhaque com cibaleia, não? Nossa, horrível. Mas dá um grau. Na época, cibaleia não existe mais, não pautorando, pautorando. Chega, Beto. Uma garrafa de rumontila. Rumontila. Clareando a mesa com celular de lanterninha. Cheirão de caiaque pra cima. E uma carteira de Hollywood com bolinha. Hollywood, Hollywood bolinha, sabe? Hollywood, na época, caralho. Falei, Beto, tu arrumou cigarra onde? Falei, não, eu ganhei. Falei, mas você tá ganhando coisa demais. Beto pegou a garrafa de rumontila, botou uma dose e vazou. Falei, ó, foi comenteão. Falei, vamos ver. A menina falou, onde que ele comenteão? Falei, eu sei o canto. Aí o menino falou, mas como é que você sabe o canto? Falei, não interessa. Só sei o canto. Só sei o canto que ele comenteão. Aí, escuta aí, viado. Aí. Isso é real. Lá em Nova Língia tem esse lugar. É uma ladeira, é uma rua sem saída e tem um chafariz. Tem um chafariz, que não é chafariz bonito igual vocês aqui, que é... Que saem aguinhas coloridas. Não! Ele é um chafariz de torneira mesmo, que você vai, pega um balde d'água e leva pra casa. O chafariz é pra ter água na cidade. E Tião sempre ia dar o cu no chafariz. Só pra vocês imaginarem a cena. O chafariz é uma paredinha, mais ou menos, dessa altura aqui, assim, ó. Dessa altura, assim, o chafariz. E aqui tem as torneiras. E aquela paredinha, assim. Tião dava o cu aqui. Então, você só via a cabecinha dele, assim, ó. E metade do corpo do cabra tava enrabando ele. Via só a sombra, porque a luz do posto era queimada, sabe, a luz do bloco? Aí nós subimos a ladeira, saímos do forró. Eu olhei lá pra baixo, falei, quer apostar? Como é, Beto? Vamos apostar? Aí o menino falou, é, não. Eu falei, quer ver? Vou provar pra vocês que é, Beto. Em cima da ladeira, eu gritei. Eu falei, ei, Beto! Quando eu falei, ei, Beto, ele travou aqui na hora. Falei, mas rapaz! Tá com menteão! E ele gritou lá de baixo, cara, ele se defendeu. Falou, é, é ruim de ser eu! Você é péssimo, Beto. Você é péssimo, Beto.